Oi, oi gente, nós de novo aqui chegando com mais um vídeo para vocês. Desta vez, gente, vou mostrar para vocês um meio de não jogar isso aqui fora. Eu vou fazer para vocês, gente, tipo aquelas palhinhas que a gente às vezes coloca no presente, só para dar aquele diferencialzinho no presente. Então, vou mostrar para vocês como reutilizar esse papel aqui e deixar de estar jogando tanto lixo fora e, ao mesmo tempo, a palhinha vai servir para você estar aí colocando nos seus presentes. Olha, recortei aqui, ó, alinhei aqui que estava um pouco meio desajeitado de vidro na hora de tirar a sacola. Cortei com a tesoura e cortei aqui, ó, o fundo. Fiz essa abertura aqui. Cortei aquele ladinho mais, que é tipo onde tem a cola. Aí, gente, ó, vou dobrar assim. Não tá dando pra ver, né? E vou dobrar assim, ó, em partes iguais, mais ou menos o tamanho que você quer que fique a sua palhinha. Eu quero a minha assim, ó, mediazinha, nem muito grande, nem muito pequena. Então, tô dobrando, ó, em partes iguais. Dobrei todo o envelope em partes iguais. Agora, eu vou pegar, ó, eu vou vir aqui com a minha tesoura, por dentro, ó, cheguei aqui ao meio, por dentro, você vai tá fazendo esse recorte, que é onde você vai cortar os ladinhos desse papel. Agora, eu vou cortar o outro lado. Vou pegar a minha tesoura, ó, vou cortar o outro lado. Eu já tenho ali guardado um monte de palhinha que eu fiz, gente. Gente, eu não deixo isso aqui ir pro lixo. Eu sempre aproveito pra fazer palhinha, pra cortar no, pra botar no meu presente, ó. Ficou tudo em partes iguais. Agora, é só vir com a tesoura, fazer isso aqui, esse processo, ó. Quem vai marcar o tamanho das palhinhas é você. Eu prefiro deixar as minhas todas iguais. Não ficar torta, né, e desalinhada. Eu gosto delas todas no tamanho só. Aqui tá, grossa, a tesoura tá dando aqui trabalho pra cortar. Olha, gente, que legal. Isso aqui. Essa palhinha aqui tem, eu acho que tem à venda, né, essa palhinha, mas o que a gente puder fazer pra não precisar gastar é excelente, né? Tô recortando aqui, ó, todo em tamanhinho igual. Porque, só porque é uma palhinha, não é obrigado a fazer toda desajeitada. Eu gosto de deixar toda num tamanhinho só. Então, gente, mais uma ideia pra você, mais uma dica. Se você é consultora, não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Deixe sua curtida, deixe seu comentário. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo meu, gente, que é tudo relacionado à consultoria. Dicas, ideias, e pra mim é o maior prazer estar passando alguma informação pra vocês. Tô muito animada com o andamento do canal. Olha, gente, o tanto palhinha que eu fiz aqui, olha. Esse momentinho que eu estive com vocês, um monte de palhinha. Aqui, ó, mais um, vou pegar. Vocês aprenderam passo a passo? Aqui é o furo do envelope, né? Você vai pegar e fazer esse recorte aqui pra deixar ela aberta. Recortei, ó, ela ficou assim, abertinha. Aí, aqui é o lado que a gente abre pra tirar a sacola. Às vezes, fica meio desajeitado. Aí, eu prefiro descartar esse ladinho aqui. Vou explicar mais uma vez. Olha, aí eu venho dobrando ela em tamanhos iguais. Mais ou menos, aqui, ó, menos de dois dedos. O tamanho que eu escolhi. Olha, menos de dois dedos. Aí, ó, você vai dobrando. Assim, até o final. Chegou aqui no final. Você viu que não vai dar pra dar outra volta. Você pega e descarta. Aí, vem aqui ao meio, ó, com a sua tesoura. Você vem aqui ao meio. Sim, gente, eu tive que dar uma paradinha, olha. Mas eu tava aqui, lembra? Aí, você vem, ó, dobrou tudo. Vem com a tesoura ao meio. Tô só esticando novamente. Eu já disse aí uma vez que não é. Não é difícil, gente. Eu tô mostrando também pra que vocês coloquem em prática. E reutilizem aquela embalagem que vem com as nossas sacolas naturas. Já vi várias ideias de reutilizar essa embalagem. E essa aqui é mais uma ideia, gente. Que é a nossa palhinha. Dos nossos presentes. Às vezes, também é importante, né? Vem aqui, ó. Vem recortando todo em tamanho igual. Então, gente, se você chegou nesse vídeo... Deixe sua curtida, que é importante pra mim. E se inscreva, principalmente. E se não quer perder o vídeo... Nenhum vídeo meu, mais uma vez. Vou te dizer pra você ativar o sininho. Adoro fazer vídeo pra vocês. Estou quase todos os dias fazendo. No dia que eu não faço, eu sinto até falta. Então, é com muito prazer que eu passo dicas e ideias pra vocês, gente. Tô terminando aqui. E vou já parar o vídeo, mas vou continuar fazendo logo. Tenho aqui mais dois envelopes. Pra eu fazer esses... Esses... Dessas palhinhas. Tô esperando aí chegar uma caixa natura. Lá pro dia 10 chega. Dia 10 ou 11. Se não atrasar, eu já vou tá aqui fazendo a abertura pra vocês. Abertura de caixa natura. Ó, gente. Fiz aqui minha palhinha. Que legal. Gostou? Deixa aí sua curtida. E até o próximo vídeo. Tchau.